Fala pessoal, tudo bem? Samuel Valentim aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Verifiquem se vocês estão inscritos no canal e verifiquem se as notificações estão ativadas. Pra vocês que é a primeira vez, seja bem-vindo. Pois bem, o pessoal fica pedindo pra avisar quando tiver Urucuns pra venda. Tenho dois machos para venda aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Valentim, você envia? Coincidentemente hoje um amigo falou que pode enviar pra mim. Mas aí envia por transporte aéreo. Tem que ter aeroporto que receba carga animal em sua cidade pra você buscar no aeroporto, tá? Então dá pra enviar pra todo o Brasil desde que tenha aeroporto que receba carga animal. O frete deve ser em torno de uns 700 reais de 1 a 30 aves. Muito bem, mas geralmente as pessoas elas vêm buscar aqui no meu Canario, Zona Sul de Belo Horizonte. Pra eles fica mais em conta. Ao invés de pagar 700 de frete, pega o carro, gasta aí, sei lá, 400 de gasolina e ainda vem conhecer o Canario. Muito bem, então vamos lá. Urucun vermelho nevado macho, pronto pra reprodução. Agora em janeiro ele ficou pronto, tá? Urucun vermelho nevado macho. E urucun vermelho intenso macho. Não está pronto pra reprodução. Ele tem melanismo no bico, do lado esquerdo. Canarinho bem interessante. Não vou precisar dele. Mas com certeza agregaria muito no plantel de alguém. Os dois canários, né? Tanto esse urucun vermelho intenso, quanto o urucun vermelho nevado. Tá aí. Esse aqui tá cantando muito, apesar que a gente não liga para o canto em se tratando de canários de cor. Não é o nosso objetivo. Mas para quem gosta de ver o bicho cantando muito, esse aqui tá arregaçante. Tá pronto pra reprodução, é aquela coisa toda, né? E esse aqui, aprendendo a cantar. Esse aqui deve ser uns dois meses mais novo que aquele ainda. Todos nasceram no meu canário, todos com a minha anilha. Muito bem. Bem pigmentados. Falta agora só esse aqui abriu brilho. Esse urucun vermelho intenso. O outro praticamente abriu brilho. E somos nós. R$ 1.500 cada um. Se alguém for levar os dois, eu faço a R$ 2.000. Então tá aí. Se for levar separado, R$ 1.500. Divida até 18 vezes no cartão com juros da máquina. Se for levar os dois, leva os dois. R$ 2.000, pronto. Vai lá, vai ser feliz. Somos nós. Muito bem. Então, tecnicamente eu envio. Frete mais ou menos R$ 700. Eu penso que raramente alguém vá comprar um canário e pagar o frete. Mas eu sei que pode ter. Sempre pode ter alguém. E tô à disposição. O meu WhatsApp fica sempre aí nos comentários. Nos comentários não. Na descrição dos vídeos. Só entrar em contato comigo se tiver realmente interesse em adquirir esses dois belos exemplares. Muito obrigado. Beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu.